Oe-e-a 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 Amém. 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 Boa noite, estamos agora aqui ao Maracanã e é terminada. O Milan, o CSKA, foi uma partida boa, com muito gol, o melhor em campo é Simonelli, uma primeira para ele, uma parola sobre esse jogo e o Milan torna a vittoria na primavera do 2015. Nós fomos bastante fortunados esta noite, foi uma boa partida, os garotos são ótimos jogadores, velhos amigos de qualquer um deles, e nós fomos divertidos, mesmo que fazia muito freddo, graças. Tanto freddo, tem aqui na peruta, uma parola sobre esse match, sobre esse CSKA e essa amicizia que me liga com o número 10 da Milan. Simonelli, o freddo a condicionar entrambe le squadre, estamos atravessando um burto período, purtroppo. A partida é stata muito tirada, obviamente, eles têm prevalso, porque têm um grande massimiliano, grande forma, grande espolvera. É uma amicizia que nos tem anos, nos tempos do liceo, então faz sempre piacere encontrar. E com seus companheiros? Sim, 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 sim. Vale, bem, graças. Obrigado pela Peruta e Simonelli, com a pena de ver a nossa fida. E finita aqui, Milan CSKA. Ci vemos domani para outras partidas da 12ª jornada. Obrigado. Obrigado.